Vamos de pagodinho, topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cavaquinho, tá chorando R.O.W.N, samba de malandro, sobe poeira do pé Vamos de pagodinho, topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cavaquinho, tá chorando R.O.W.N, samba de malandro, sobe poeira do pé Da mulata, da sandália de prata A sereia sambando pros piratas A pisada da negra é diferente Que o coração desmalaça o pé na areia Eu não vou te achar, eu tô tomando cerveja Vou ler futebol, poção de camarão e guariaça E o toque de limão, vai pirinha Eu vou pegar meu jet e vou buscar um beck E dar uns dois na ilha Vai tá tirando um ombro, pra mim você ter prancha E só calçar dois jet, eu vou sacar da lancha Todo fim de semana, é festa na marina Ritmo brasileiro, festa em alto no mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Muita paz de emanjar Deixa ele estalar Vou dar tchau pro sofoqueiro Hoje nós é um marinheiro Bota a carne e passa Em plena sexta-feira Pauline ligou na vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo sem ter hora pra voltar Tatuas pisadas no pedaço da Panamê Eu fui convocado e os bigode vai tá lá Me vê uma dose de roiaçalo Pra combinar com a lente da Juju Dourados, cordão no pescoço Me deixa mais ricoso Bigode grosso e favelado Chutando areia, eu vou descarro Olha a sereia e o bronzeado É, essa escolha a devo Morena verdadeira do cabelo cachiar Tem cinco tatuagens vestiçados Olha os corpos E se tiver solteiro eu chamo ela pra sair Monta na garupa, garupa do jet ski Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Muita paz de emanjar Deixe eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne e passa Quarenta grau Só mulher não Areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa Cai fora limão Me motiva Estou aí E nada Pra chorar As lágrimas salgadas que caem no mar E as ondas foi levando tudo que passou Olha a maré a todo tamanho da morena Corpo brasileiro rebolado sensual Nunca imaginei Fora do normal Linda, linda Mas que abra prima Pique Mona Lisa Para a via Dona da Marquinha Bem naturalzinho Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Vamos de pagodinho Tapa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cavaquinho Tá chorando E a WN Samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata Da sandália de prata A sireia samba não pros pirata A pisada da negra é diferente E o coração dos maloca de fã Para que sumi Deixa a senhora ver Deixa o chucro mesmo, hein Lançou mais uma bomba